O jogo foi bom, conseguimos buscar a vitória. Um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades, mas o time estava concentrado o tempo todo para buscar a vitória. A gente vem treinando forte durante a semana, vem concentrado desde o primeiro dia da semana. Então, quando chega no jogo, a gente tem que deixar tudo, para não ter o peso na consciência depois que não fez o que tinha que fazer. Então, hoje, graças a Deus, eu dei o que eu tinha de fôlego, experiência dentro de campo, eu fiz o meu melhor para que a gente pudesse buscar a vitória. Isso é a importância da vitória, é isso aí. Porque não adianta dez correr e um ficar parado em campo, já complica. Então, hoje, todo mundo deu o seu melhor, todo mundo se esforçou bastante para buscar a vitória. Então, graças a Deus, conseguimos essa grande vitória e vamos dar continuidade no trabalho para que a gente possa ganhar o jogo fora de casa. O torcedor está de parabéns, está sempre confiando no nosso trabalho, está nos apoiando em todos os jogos que a gente vem jogando dentro ou fora de casa. Então, a torcida está de parabéns pelo carinho que ela tem com a gente. Então, o que a gente pode retribuir é buscando sempre a vitória, dando o máximo, se doando o máximo. Muito obrigado pela força.